Olá! Hoje você terá a oportunidade de se inscrever no Conacup de forma gratuita. Esse é o segundo congresso online de acupuntura e terapias integrativas. O primeiro congresso do ano passado foi um sucesso. Mais de 15 mil pessoas passaram por nossas salas virtuais. E se você é uma pessoa que se preocupa com sua carreira profissional, quer estar bem informado, com as novidades e quer ter mais qualidade de vida, bem-estar e orientação que pode ajudar você e seu paciente a ter uma vida equilibrada e cheia de energia, você está no lugar certo. Mas, antes, eu quero contar o porquê da criação desse congresso. Eu sou Sandra Takahashi, sou dentista, mas hoje trabalho exclusivamente com acupuntura. Nessa jornada de mais de 20 anos, busquei muitos cursos para ampliar minha capacidade e aprimorar os meus conhecimentos. E percebi duas grandes dificuldades, observando as pessoas que estudam terapias e desejam as mesmas coisas. Essas dificuldades são as dificuldades de encontrar um curso de acupuntura ou terapia na sua cidade, tendo que se ausentar das atividades e ficar longe de casa e da família. E os altos custos que envolvem essa caminhada do desenvolvimento e aprimoramento. Então, fui buscar conhecimento e recursos para alcançar as pessoas que têm esse desejo de se desenvolver nas terapias e conseguir divulgar informações de qualidade sobre terapias. E nessa busca, conheci o Marcelo Rocha, que é um expert em programação e informática. E assim, concretizamos o congresso online de acupuntura e terapias integrativas. Podendo impactar a vida de milhares de pessoas através desses conhecimentos, passados por especialistas de várias áreas das terapias, elevando os terapeutas e pessoas interessadas a um nível superior de atuação e performance nas terapias. Oferecendo mais equilíbrio e acelerando o processo de cura com menos medicamentos e menos cirurgias. Hoje, participar de um congresso como este, de alta qualidade, e com pessoas de renome, presencialmente fica muito caro. Mas a boa notícia é que com a tecnologia, que está ao alcance de muitos, isso se tornou possível. E nós podemos fazer um congresso online para milhares de pessoas que se preocupam e têm interesse por qualidade profissional e em atendimentos na acupuntura e outras terapias. O CONACUP é um congresso inteiramente gratuito. Para isso, você precisa apenas ter uma conexão com a internet e assistir nos horários determinados. São mais de 34 palestras com especialistas de renome na área da acupuntura e terapias integrativas. Tudo isso no conforto da sua casa, sem se estressar e nem gastar com deslocamento. E ter conhecimento sobre assuntos ligados à sua carreira profissional. O congresso acontecerá na primeira semana de julho, que vai do dia 4 ao dia 10. Você só precisa acessar a sala online para assistir a palestra que você deseja ver e absorver o valioso conteúdo ensinado por esses grandes profissionais. Serão de 4 a 7 palestras por dia, em horários pré-determinados. Mas fica tranquilo, que nós iremos avisar você os dias e os horários no seu e-mail. Por isso, você precisa colocar o seu melhor e-mail para receber essas informações. Só é possível fazer um congresso dessa qualidade com o apoio de muitas pessoas e profissionais que acreditam nesse projeto e que tem como objetivo levar conhecimento de qualidade para você. Nesse ano, eu pensei muito em como ajudar você a cuidar da sua carreira profissional e se preparar para os anos vindouros com saúde, equilíbrio e bem-estar. E agora, você deve estar se perguntando, como eu faço para participar? É muito simples. Preencha o seu e-mail aqui do lado e clique no botão amarelo. E eu aguardo você na próxima página.